Ainda falando de economia, o Banco Central apresentou uma proposta para limitar a quantidade de parcelas sem juros no cartão de crédito. A ideia da autoridade monetária é que as compras possam ser feitas em até no máximo 12 vezes sem juros. A iniciativa veio após o Congresso aprovar um projeto que tem como objetivo reduzir os juros do rotativo do cartão, que atualmente estão em 445% ao ano. O Banco Central ainda estuda a medida e analisa como ela impactaria o setor. As instituições financeiras dizem que as compras a prazo aumentam a inadimplência do consumidor, mas o setor de maquininhas e também o comércio negam que exista essa relação. E quem vai explicar melhor essa medida do Banco Central é a Juliana Inhaz, coordenadora do INSPER, que é Instituto de Ensino e Pesquisa. Boa noite, Juliana. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Olá, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Juliana, a gente pode dizer que essa medida de limitar as parcelas sem juros no cartão, com aquele limite dos juros rotativos do cartão de crédito, essas duas medidas combinadas podem reduzir, então, o endividamento e a inadimplência? Essas medidas certamente combinadas conseguem reduzir a inadimplência desse tipo de produto. A gente sabe que, na verdade, as pessoas também se endividam em outras linhas e esse tipo de endividamento só vai conseguir ser resolvido se as pessoas conseguirem ter uma educação financeira adequada e elas conseguirem, na verdade, fazer aí as suas finanças de uma forma mais eficiente. Mas, sem dúvida, esse tipo de medida consegue gerar um freio para esse tipo de endividamento que vira, muitas vezes, para muitos brasileiros, uma bola de neve e leva muita gente aí para esse cenário de inadimplência. A gente sabe que o rotativo do cartão de crédito tem aí uma inadimplência de 50% na média. Então, é elevadíssimo, sem dúvida, essa medida coloca uma barreira. Juliana, uma boa noite também. Mas, olhando o possível efeito colateral, pelo menos é o que diz parte do setor que seria afetado se a gente colocasse esse limite de até 12 vezes sem juros. Por exemplo, o setor ligado à construção, que se paseia com isso ou ganha muito com isso, porque, obviamente, os custos dos produtos são muito altos e muitas pessoas usam essa linha de 18 vezes sem juros ou inúmeras vezes sem juros. Ou seja, o efeito colateral não, às vezes, pode ser pior do que justamente se imaginava? Oi, Gustavo. Olha, de fato, esse efeito existe. A medida que hoje se propõe, que o Banco Central coloca, de você ter aí um número máximo de parcelas, muito provavelmente 12 vezes, e aí mais o limite da taxa para o rotativo, faz com que você coloque realmente uma grande barreira. Só que tem o efeito colateral, sim, e essa é a grande preocupação de muitos setores, inclusive até das próprias empresas, das maquininhas e outros personagens dentro desse setor financeiro, porque isso realmente joga mais um barro de jagua fria aí no consumo e na demanda. Inclusive, o governo aposta muito nessa recomposição de demanda, nessa volta das pessoas ao consumo, que também acontece no Brasil com esse tipo de parcelamento. Então, você tem toda a razão de que isso gera, sim, um efeito colateral que não é desprezível e é isso que está gerando, então, tanta comoção e tanta... essa sensação, na verdade, de incômodo, né, por parte de muita gente dentro dessa história. É por isso que o Banco Central sugeriu, né, o presidente do Banco Central sugeriu que as pessoas e os participantes desse setor, desse cenário, calculassem, fizessem aí as suas contas para entender qual seria o real impacto. Segundo o presidente do Banco Central, isso geraria uma redução aí de inadimplência que poderia gerar, inclusive, mais investimentos dentro dos setores. Mas, de fato, a gente tem aí uma redução, muito provavelmente, de demanda, o que vai fazer aí com que a atividade econômica também fique um pouco menor. Na sua visão, existem alternativas para limitar o endividamento sem restringir essa quantidade de parcelas, sem juros? Acho que a gente tem no Brasil uma característica, Renata, de fazer parcelamentos sem cobrar juros. Isso é muito diferente, né? É mais uma jabuticaba dentro aí da economia brasileira, porque se a gente for olhar a mão do afora, a prática de parcelamento sempre acontece, no geral, com taxa de juros. Ainda que pequena, mas ela existe. Então, essa seria uma forma de, talvez, tentar evitar esses grandes endividamentos, porque se você fizer com que as pessoas entendam que existe um custo adicional para fazer esses parcelamentos, você consegue gerar, talvez, um efeito, talvez não tão grande quanto esse, que é muito restritivo. Agora, o que seria ideal mesmo é que a gente conseguisse ter uma população com uma educação financeira elevada e as pessoas entendessem que esse superendividamento piora a qualidade de vida delas, né? Na medida em que você tem aí todo um custo adicional para ficar, né? Se, eventualmente, você ficar em uma de implante, né? E isso faria com que, talvez, as pessoas criassem um hábito de se programar para consumos maiores, de maior valor agregado. Agora, isso é uma mudança cultural, que só vai acontecer, talvez, ao longo de muito tempo. Então, essas medidas que hoje se falam, né? Como essa aí que o presidente do Banco Central propôs, na verdade, é uma medida um pouco de choque. É para você tentar, na verdade, restringir um pouco e reduzir um pouco esse problema que é tão apontado aí pelo setor. Mas, resolve, de fato, o problema? Não. As pessoas, talvez, procurem outras linhas de crédito, outras formas de endividamento, para conseguir repor isso e a gente, talvez, continue tendo, em essência, a mesma sociedade endividada e na de implante e sem o controle financeiro, que é o que a gente gostaria que as pessoas tivessem. Juliana, você tocou no ponto da questão cultural? Não é nada... É super usual a gente, em qualquer loja, em todo momento, a promoção de cartões de crédito. Por ser justamente cultural, é mais complexo, não é só uma canetada ou evitar o número de parcelas que vai fazer com que a população pare de cair na inadimplência? Esse é o grande fator que impossibilita isso que a gente vê e vê, esse crescimento de dívida? Também, eu acho que tem um pouco essa questão, sim. As pessoas, elas têm uma predisposição, e acho que isso tem muito uma questão histórica. O Brasil, o brasileiro, passou por grandes privações de consumo, se a gente for olhar lá para a época anterior, a 94, e até alguns momentos atuais, as pessoas com menos renda, para consumir coisas de maior valor agregado, precisavam, de fato, ter esse tipo de alternativa. Então, isso cria uma percepção de que não é tão fácil assim você mudar a forma como as pessoas enxergam essa questão. Então, talvez, realmente, só fazer uma medida desse tipo, que é muito centralizada, que é muito específica, talvez vai gerar um efeito inicial, que é significante, mas a inadimplência vai continuar existindo, as pessoas vão continuar se endividando, se a gente não conseguir fazer com que elas entendam que o que elas fazem, esse tipo de processo, de superendividamento, é, na verdade, muito ruim para elas. Então, eu, particularmente, acho que esse tipo de medida é um tanto paliativa. Não é uma crítica ao fato de que não deve ser feita. Eu acho que a gente, na verdade, tem que fazer os estudos, como foi sugerido pelo presidente do Banco Central, para a gente ter noção clara do impacto. Mas a minha percepção é que o resultado, ele é bem limitado, e acaba sendo uma medida de curto prazo, para tentar reduzir um pouco essa sensação de inadimplência, de taxas muito altas, de um consumidor que está sendo, de alguma forma, entre aspas, explorado por conta de taxas muito altas, mas, na verdade, não resolve o centro do problema, a raiz do problema, que é essa necessidade de a gente ter pessoas que entendam que organização financeira é fundamental, para o curto, para o médio, para o longo prazo. Juliana Inhás, coordenadora do INSPER, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Uma boa noite, até a próxima.